Todos nós aqui, dos músicos, dos moradores do bairro e também dos comerciantes. Então tem uma lixinha de agradecimento aqui pra gente. Os apoios aqui, os apoios do Guimas, do Pearre, Braseiro da Gávea, Dumont Art Bar, o Rays, o Árabe, Talho Café, Cerveja Praia, Orbe Music, selo de música instrumental. E a Ama Gávea também, que ainda dá um apoio aqui também perante a autorização da Prefeitura. Eu queria agradecer o Renê e a Luísa. Esse aí não tá merecendo não. O coletivo Choro na Rua. Esse grupo de músicos maravilhosos que se dispõem pra rua pra tocar, pra divulgar o choro. Sai de casa, tá junto, né, seu velho? Agradecer a produção da Ana Luísa Gonzalez. Agradecer também ao Pedro Miranda, que sou eu mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro! Se nós fosse o Pedrinho, não teria o choro. Olha, o Silvério já falou, mas é sempre bom repetir. Vamos jogar o lixo no lixo, tá? Tem lata de lixo ali, tem lata de lixo ali. Vamos cuidar do nosso lixo. Se responde...